Eu vim aqui com a família aqui da Austrália e a gente vai explorar algumas cachoeiras, tudo. Parece ser um lugar fenomenal e eu tô muito animado. E parece que a gente tem um ordeitorrinco aqui. Será? Vamos ver. Welcome to the waterwalk. Legal, hein? Vamos lá. Olha isso. Olha que lugar maravilhoso. Dessa cachoeira. Olha que lugar paradisíaco. Incrível. Incrível o lugar. E eles me alertaram que tem que ter cuidado porque tem sanhinho suga. Muito da hora. Estou explorando a Austrália. Nós não estamos em Gold Coast. Nós estamos até inclusive em outro estado. Mas eu não entendi muito bem onde que a gente tá. Só que a gente vai chegar naquela cachoeira maravilhosa. E tipo... É fenomenal. Paradisíaco. Um lugar paradisíaco. E a gente vai chegar lá. Meu Deus. Olha isso, pessoal. Meu Deus. É lindo. Incrível. O lugar maravilhoso. Meu Deus. Que lugar que é esse. Incrível. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso aqui é o Pará de Diva. Maravilhosa essa cachoeira. Já nadei nela. Agora vamos dar roça nela. O Od wow. Vou dar roça. Mano. É. É isso aí galera Olha que lugar maravilhoso Caleta Aqui da gruta Que eu subi lá de baixo Tá com velhinhos aqui Legal demais galera Super lindo, maravilhoso Mas já tem mais um ponto que dá pra lá Vamos lá Delícia É incrível mesmo Agora a gente está no caminho de volta Agora a gente vai visitar outros lugares E vamos gravar tudo E daí a gente faz